A Associação Humanitária Amor e Caridade conta com o apoio de toda a população aqui de Jacareí para arrecadar verbas para melhor atender os idosos aqui da Associação. Ao meu lado está a Isabel, ela é assistente social aqui da Associação e tem mais detalhes pra gente. Tudo bom, Isabel? Existem várias formas de poder contribuir aqui com a Associação Humanitária, né? Sim, Maiara, existe. Uma das formas seria a nossa campanha da casinha, vocês já fizeram o link dela, né? Por um período e foi bem aderido e o valor arrecadado com a campanha da casinha, ele possibilitou a gente pagar todo o 13º dos nossos funcionários e também deu uma ajuda bem grande no mês de janeiro desse ano, que é o mês do qual a gente não recebe o repasse municipal. E outra forma também seria o projeto óleo ecológico. É um projeto que a gente tem bastante carinho por ele também e que se toda a população aderir, também. Algo que pode estar contaminando a população, né? Nossos cios e tudo mais, ele pode ser utilizado de uma maneira ecologicamente correta e trazer esse retorno direto aos nossos idosos, porque nós recolhemos, temos os pontos de coleta, né? Quem tiver interesse também não só de montar um ponto de coleta na casa, mas se quiser que a gente vá retirar o óleo, é só fazer contato pelos telefones que nós retiramos e esse óleo ele é revendido e o valor retorna pra entidade e o valor é aplicado diretamente pros idosos. E as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais desses dois projetos que você citou, basta vir até aqui a associação, né? Isso, só tá procurando a gente, pode tá ligando. Se for escola, bar, restaurante, pastelaria, pessoas donas de buffet, né? A gente pode tá agendando, pode ligar, agendar uma visita que a gente vá até o local, leva o material todinho, tanto da campanha da casinha, como também do projeto óleo ecológico. Isabel, você tava comentando que vocês têm uma necessidade específica aqui de imediato, né? Que é arrecadar a verba pra uma TV aqui pro Salão de Convivência dos Idosos. Então, explica pra gente um pouquinho. É, a TV faz parte da vida de todo mundo, né? E dos nossos idosos também. Então, não que eles tenham o dia todo pra assistir TV, mas tem os horários específicos que eles gostam. E por conta dessa mudança, dessa tecnologia, como a maioria das nossas TVs são todas adquiridas, advindas de doações, acabam que elas não estão acompanhando a evolução. Então, o tubo de imagem tá fechando, né? Então, a gente tá falando aí de cerca de três televisões pra tá atendendo a nossa necessidade. Por conta das que tem, existentes, terem vindo ficar obsoletas, né? Então, tem a necessidade dessa troca também. Com a adesão das campanhas, vai ajudar a gente, né? A tá conseguindo realizar as trocas dessas televisões. Então, só pra reforçar, Isabel, deixa o endereço da associação, um telefone pra contato, que é uma forma das pessoas poderem ter mais contato com essas campanhas e poderem ajudar vocês. Nós estamos aqui na rua Cônigo José Bento, no centro de Jacareí, há 80 anos já no mesmo endereço, esperando de braços abertos todos vocês da comunidade que queiram nos fazer uma visita e aderir às nossas campanhas e vir fazer parte do nosso trabalho. Muito obrigada pelas informações, Isabel. Então, essas são as informações pra quem quiser ajudar e contribuir com o crescimento aqui da Associação Humanitária Amor e Caridade. Maiara da Mata para a TV Câmara Jacareí, a TV Pública da Cidade.